Aqui é o Oros. Antes de começar o jogo, já vai deixando o seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de acertar o sininho. Eles estão estudando como jogar. Eu já joguei isso há um tempo. Ele é bom. E aí, eu gosto de jogar tudo em linha reta. E ele vem para cima de mim e não consegue me atacar. Ele vem para cima de mim e não consegue me atacar. Ele vem para cima de mim. Ele vem para cima. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Gente, eu vou escrever meu nome aí. E aí 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 E aí